Meu nome é Yara Kelly, essa é a minha colega Mariana Cunafuxa, estudando na instituição Francisco da Chávez Asconcelos, segundo o ano de Finanças, e estamos com um projeto diretamente com a nossa orientadora Valdecelio Brito, na qual a gente vai fazer a utilização e o reaproveitamento do isopor. Bom, se você já parou para pensar e se perguntar na quantidade de isopor que é descartado diariamente nos mais diversos segmentos, como sabemos o isopor é utilizado nas mais diversas áreas, desde a embalagem eletrodoméstica até a confecção de vacantes escolares. Esse material é composto basicamente por folestirano expandido, que é um polímero bastante conhecido. Então, nós, juntamente com a nossa orientadora, pensamos em uma forma de reduzir esse distaste em volumes que esse material ocupa no biístico. Então, decidimos fazer uma reação química simples, que é muito praticada nas aulas e que é muito interessante, porém poucas pessoas trabalham com o resultado dessa reação, que é uma massa pegajosa e muito castosa. Então, a gente percebeu que quando a gente adicionava a LCC, que é o líquido da caixinha de caju, uma planta nativa aqui da região, ela tinha um aspecto melhor e um melhor manejo. Então, a gente decidiu reaproveitar essa resina, fazendo produtos tanto esportivos quanto educacionais. bom, nosso trabalho consiste na dissolução do folestirano no ísolo corpuro, acertando a célula natura, como ela está demonstrando aqui, na qual a gente vai obter essa massa pegajosa de difícil utilização, por apresentar difícil manipulação. Bom, a gente percebe, então, a gente percebeu que o LCC, que é o líquido da castanha de caju, ele tem um grande potencial antioxidante em outros polímeros parecidos. Então, a gente pegou, extraiu o LCC da castanha, por forma de duetção, evaporação e por meio de extração e a gente aderiu à massa pegajosa e assim ele apresentou uma manipulação melhor. Então, a gente começou a confeccionar produtos esportivos e estudantismo. Bom, esses são os produtos que a gente conseguiu produzir no nosso projeto. Podemos lhe mostrar aqui esse, no formato de uma telha, que foi moldado em uma telha, na qual a gente não obteve o LCC, como podemos ver também que ela tem a cheia de bolha, onde ela foi produzida apenas pelo folestirano extraído da célula natura. Aqui, nós temos um material esportivo, como podemos ver, uma raquete, onde também ela não foi produzida por LCC. Bom, já nesses dois casos, a gente colocou o LCC e a gente percebeu a mudança até na forma que a gente produziu na moldagem, porque ele se mostrou bem mais manipulável e a gente percebe aqui que quando não existe o LCC, ele fica com muitas bolhas de água e aqui não, ele se mantém mais reto e mais rígido, enquanto esse tem muitos buracos, por conta de não apresentar o LCC. Tchau! 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 Tchau!